Olá, bom dia, boa noite, como estão vocês? Imenso prazer em estar aqui participando desse grande evento. Agradeço o convite de estar aqui podendo trazer essas informações sobre esse assunto, que é, para mim, um assunto de extrema importância na prática clínica de todos nós, porque é a questão da sarcopenia, a questão da perda de massa magra, que gera tantas alterações e tanta perda de qualidade de vida e mortalidade. E, como vocês vão entender até o final, a gente tem que começar a tratar a sarcopenia desde a juventude. Eu vou conversar sobre isso hoje. Então, vamos lá, vamos sobre esse assunto aqui que é muito, muito legal, eu adoro o tema. Então, a gente sabe que aproximadamente o homem tem 40 a 50% do seu peso total em termos de músculo esquelético, a mulher de 30 a 40% do peso. E quais são as funções metabólicas do músculo? Então, em primeiro lugar, ele é o principal componente que facilmente é modificável da taxa metabólica basal, da taxa metabólica de repouso. O músculo é um grande captador de glicose e também, desculpa, e um fornecedor de aminoácidos de gliconeogênicos, ou seja, aminoácidos que vão contribuir para a gliconeogênese. E esses dois elementos vão ter, então, obviamente, um impacto na manutenção da glicemia. O que eu quero dizer, quanto menos músculo você tem, você vai ter menor, por exemplo, capacidade de captar glicose, o que vai impactar em termos de glicemia. E aí, se você não movimenta o seu músculo também, como nós sabemos, né? Então, o músculo também é um doador de aminoácidos para os outros tecidos. Esse é um aspecto importante que a gente tem que entender. A nossa aminoacidemia tem que se manter ao longo do dia, estejamos comendo ou não. Então, preste atenção nisso, eu vou repetir isso algumas vezes. A gente vai ter um vale, uma queda da aminoastemia, quando fica um intervalo muito grande com refeições sem aminoácidos, sem oferta proteica, sem oferta aminoácidos acídica. E aí, então, o músculo acaba sendo esse doador. Obviamente que as custas do seu volume, da sua estrutura física. O músculo também funciona como um doador de glutamina, também, da mesma forma. Isso é importante para os enterócitos e para os leucócitos. Ou seja, a gente está falando diretamente em saúde intestinal e saúde imunológica. E, como você sabe, saúde intestinal é saúde imunológica. Então, os dois elementos estão intimamente relacionados. Existe uma perda de massa magra com a idade, que pode chegar, é normal, 1% ao ano, mas pode chegar de 2% ao ano em idosos. Então, vejam como isso pode dobrar. E esse dobro é muita, muita, muita diferença. De um adulto jovem para um idoso, é muita diferença, 100% de perda a mais. E aí, a gente pode chegar, então, até o momento que tem a ocorrência da sarcopenia. O que é, então, a sarcopenia? Tem aqui algumas definições, né, das mais antigas, em que se é apenas sarx, é o sufixo para carne, penia, perda. A perda involuntária é de massa muscular associada à idade. A perda de massa muscular associada com perda de força, ou seja, a perda de função do músculo. E a perda de massa muscular associada à perda da qualidade de músculo. Então, são a evolução da definição de sarcopenia. E aí, então, a gente chega nesse paper aqui, muito interessante, com as definições e também a terminologia e diagnóstico. Apesar de ser um artigo que fala em pacientes em idosos com câncer, não se restringe à questão câncer, ele apresenta as definições gerais de sarcopenia, de caquexia. Então, é interessante, quem quiser ter contato mais profundo com esses conceitos, pode estar indo atrás desse artigo aqui, que é um artigo aberto, e vocês conseguem encontrar com facilidade. Bom, então aqui, os diferentes critérios das diferentes sociedades são colocados aqui. Sociedade europeia, asiática, enfim. E o interessante, eu quero comentar aqui, baixa força muscular, baixa força muscular. Então, aqui, baixa força muscular naquele hand grip, naquele aparelho de prensão, aqui no dinamômetro, né? Então, para homens e mulheres. E baixa massa muscular também associados. Então, alguns autores colocam a baixa força como o elemento mais importante, que é a perda da qualidade do músculo, que é ele que iria definir os principais desfechos negativos associados à sarcopenia. E aqui tem, então, baixa força com baixa massa muscular. E aí, então, deixa eu tentar tirar aqui a minha imagem. Olha, mais uma vez, beleza? E aí, vocês têm aqui, e para a severidade, então, para dizer que se essa sarcopenia é mais ou menos grave, tem os fatores de performance física que são considerados, né? Teste de caminhada, velocidade de marcha, enfim. Vamos continuando aqui. Aqui, então, velocidade de marcha com força. Vejam que não tem nem volume de músculo. E aqui, então, tem volume de músculo, quantidade de músculo, né? Força ou performance física. Já aqui se assume que a performance física vai ser pior se tiver menos força. Então, mais ou menos aí, né? E a presença dos três critérios, sarcopenia severa neste critério da associação asiática aqui, né? Bom, entendido isso, né? Eu não vou detalhar os critérios, já que a maioria dos profissionais não tem isso à disposição. Mas a gente pode observar, né? Ficar atento às queixas dos pacientes em relação à força, velocidade de caminhada, etc. Então, quando a gente olha tudo isso, por que a gente está olhando? O que a gente está percebendo? O que a gente vê pela frente? A gente pensa sempre em longevidade, né? Porque, para mim, esse é o elemento fundamental. E esse foi um estudo feito em São Paulo, The São Paulo Aging and Health Study, né? Feito aqui na Universidade de São Paulo em relação à massa magra apendicular, né? Então, entre outros parâmetros que foram analisados. Então, esse estudo foi publicado no ano de 2019 com 839 idosos. Estão vendo aí os dados? Um follow-up médio, segmento médio, foi de quatro anos. E, enfim, o que foi aí levado aos resultados? Então, aqui, a mortalidade dos homens. E vejam aqui a massa magra, low muscle mass, LMM, pela técnica de Newman, foi associada a 14 vezes mais risco de mortalidade por todas as causas. No modelo de controle estatístico 2, 11 vezes, modelo 3, 12 vezes. Vejam isso, né? Olhem isso que impressionante, gente. Um grande, o elemento que mais impactou, ok? Visceral adipose tissue mass. Então, a massa de tecido adiposo visceral. O aumento dela associado ao aumento da mortalidade. Então, ter menos massa magra, ou seja, ter massa magra baixa e ter mais tecido adiposo visceral aumentou. Enfim, não vou entrar nos outros detalhes aqui, porque a gordura, de uma forma geral, não foi associada. Desculpa, também teve um impacto, veja aqui, negativo. Mas não vou entrar nos detalhes todos. E aqui, o baixo nível de atividade física. Low level of physical activity também foi relacionado. O que é mais interessante ver é que a atividade física e pouca massa magra, independente do modelo estatístico, foram muito mais importantes do que ter mais gordura visceral. Esse, para mim, é o grande ensinamento aqui. Ou seja, ter músculo, ter mais músculo é mais importante do que gordura visceral em termos de mortalidade. Então, a gente não pode focar só no emagrecimento dos pacientes, focalizar no aumento da massa muscular. Aqui, em termos de mortalidade cardiovascular, os resultados são virtualmente os mesmos. E aqui tem uma comparação com o diagnóstico de diabetes. Ou seja, ter o diagnóstico de diabetes, vejam, aumentou média 3.8 vezes o risco de mortalidade cardiovascular, independente do modelo estatístico utilizado. Só que ter pouco músculo, 14 vezes de novo. Então, vejam, um diabético com muito músculo morre muito menos comparativamente. Isso que a gente tem que entender. Então, quase cerca dos 50% dos idosos acima de 80 anos tem aqueles diagnósticos oficiais de sarcopenia. Fecham com tudo aquilo. Então, é muita gente. Então, aqui alguns dados mais objetivos de prevalência de sarcopenia. Vejam aqui estudos na Itália, Barcelona, no Porto, em Portugal, nos Estados Unidos. Vejam só, gente. E claro, aqui são índices diferentes. Aqui a gente coloca nos asteriscos aqui os índices diferentes. Mas vejam que isso chega aqui a quase 60%. Então, obviamente, que nem todos os índices são comparáveis. Mas a gente tem que levar isso em consideração. Vamos lá. Temos que lembrar ainda que toda doença crônica inflamatória leva à perda de massa magra. Isso é muito importante. Você tem uma doença crônica inflamatória, você está sujeito à perda de massa magra, além daquilo que é o fisiológico, o esperado, o que acontece na média. Isso é um conceito que tem que estar presente, porque a inflamação é chave na perda de massa muscular e piora a função do músculo. E como que a gente tem mais inflamação? A gente tem mais inflamação, por exemplo, com pensamentos ruins. Estresse mental gera inflamação. Tumor, aqui esse estudo fala sobre o câncer, também gera inflamação. Um intestino hiperpermeável. Olhem só. Alta permeabilidade intestinal. As citocinas pró-inflamatórias, venham elas de um tumor ou de qualquer origem, geram um intestino hiperpermeável, ou seja, um intestino não saudável. E aí o que nós temos? Passagem de LPS, endotoxemia, mais inflamação e com isso diminuição da massa muscular e piora da função muscular. Bom, obviamente que existem outras preocupações, além de mortalidade cardiovascular e mortalidade total, temos as quedas que aumentam quando se piora a força e a quantidade de músculo e com as quedas vem a dependência. Porque uma queda no idoso pode gerar uma fratura, pode gerar uma cirurgia, pode gerar dependência. Essa fratura pode gerar também embolismo desses fragmentos de ossos. Então isso realmente é um problema que pode ser bastante grave. Podendo levar a óbito, inclusive, obviamente. Então o que fazer? O que fazer, obviamente, é ter mais músculos, criar músculos. Isso é fundamental, criar mais músculos. Ou seja, a gente tem um momento em que as pessoas estão com uma degradação proteica aumentada e com menos síntese. O que a gente quer é trazer isso para o outro lado. É aumentar a síntese e reduzir a degradação. Então, é claro, o treinamento é essencial e como que a gente vai maximizar os efeitos do treinamento. O treinamento é essencial, mas sem nutrição não funciona. Só nutrição não resolve, treinamento é fundamental. A gente está aqui falando de nutrição. Então, eu não vou falar dos benefícios do treinamento, que é essencial e precisa ser feito, obviamente. Então, vamos lá. Aqui temos alguns dados, então. Vou me puxar aqui para o lado, para vocês poderem enxergar com mais tranquilidade. Então, o indivíduo 12 horas de jejum, por exemplo, acordou pela manhã e está em repouso. Ele está degradando mais músculo do que está sintetizando. Ok? Síntese e degradação. Se esse indivíduo segue em jejum e ele faz uma atividade física ao acordar e não come nada, três horas depois ele aumentou a síntese. Só que a degradação também aumentou. Vejam que a diferença é menor. Então, é melhor que ele faça exercício e continue em jejum, sim. É melhor do que ele não fazer nada, ser sedentário. Ele já perde menos músculo. O que vale é a diferença entre os dois. Vejam agora que se ele está em repouso e ele come aminoácidos, tem uma ingestão de aminoácidos. O que acontece? Vejam que a degradação diminui um pouco e aumenta a síntese de forma bastante importante. Então, em jejum, ingerir aminoácidos é muito importante e isso vai impactar positivamente na sua síntese muscular. Ou seja, é muito mais interessante essa segunda situação. Mas a gente pode ter outras situações. A gente estava ali agora, nessa do ingerir aminoácidos em repouso. Mas, por que não, então, fazer exercício e ingerir aminoácidos? Isso é melhor ainda. Se com exercício você aumenta a degradação, mas aumenta também a síntese. A diferença não é tão grande, mas é importante. Já faz um pouco mais. Mas a gente pode melhorar mais. O que a gente pode fazer? A gente pode ingerir aminoácidos com carboidratos e continuar em repouso. Agora aqui, que não estamos com exercício. Vejam bem, vejam que é um quadro muito semelhante, mas um pouco melhor, inclusive, em termos de equilíbrio, né? Do que apenas exercício com aminoácidos. Mas pode melhorar ainda mais. A gente pode fazer exercício, ingerir aminoácidos e ingerir carboidratos. Olha aqui o que acontece. Estão vendo? A degradação está estável e agora a síntese está lá em cima. Então, essa é a situação que a gente quer de uma forma ideal. A gente quer carboidrato com aminoácidos e com exercício, certo? E aí a gente tem, então, o máximo da resposta anabólica. Botei três joinhas ali para a gente deixar isso bem claro. Bom, como que nós, então, fazemos músculo novo? Então, a ativação do hemitor é o elemento fundamental. E como que nós ativamos hemitor? Nós ativamos hemitor, por exemplo, com leucina, um aminoácido dentro dos aminoácidos de cadeia ramificada e dentro de todos os aminoácidos, o grande sinalizador para a ativação do hemitor. Os aminoácidos essenciais também são ativadores da sinalização do hemitor e a insulina, o IGF-1, também são ativadores dessa sinalização. E a consequência é a tradução de genes associados à síntese proteica e, assim, então, o aumento da massa muscular. Não só a ingestão de aminoácidos essenciais, leucina e insulina, também, obviamente, a atividade física, o treino de força, ativa o hemitor. Bom, então aqui você está vendo agora a síntese proteica após a ingestão de aminoácidos essenciais, medida ao longo de três horas em jovens e em idosos. E o que a gente tem aqui, vejam que com uma dose de 10 gramas de aminoácidos essenciais, a gente praticamente atingiu um pico da síntese proteica em idosos. Vejam que em jovens, com essa mesma ingestão de aminoácidos, a gente atingiu uma síntese proteica miofibrilar bem superior. E também aconteceu, então, já uma estabilização sem diferenças mais para 20 gramas, quando a gente aumentou para 20 gramas. Beleza. Da mesma forma, vamos botar de forma semelhante, a mesma ingestão de 10 gramas de aminoácidos essenciais levou uma ativação, uma fosforulação do hemitor, que é uma ativação dele bastante superior em jovens do que em idosos. Então, eu quero mostrar aqui que a maquinaria anabólica, ela está funcionando, gente, em idosos também. Só não é tão intensa quanto em jovens, mas ela funciona, ela responde ao exercício e responde à ingestão de aminoácidos. E vejam que parece ter um platô. Eu vou voltar aqui com esses 10 gramas de aminoácidos essenciais. Vejam que já de 5 para 10 não houve tanta diferença. Nos jovens, sim, de 5 para 10 teve uma diferença bem expressiva, mas nos idosos, 5 ou 10 gramas já não teve uma diferença tão grande. Então, já talvez, provavelmente não justifique um aumento de ingestão nesse nível. Esse dobro de ingestão representa o dobro de custo. Talvez eu focalizaria em outras estratégias alimentares e de exercício para ter essa diferença de ganho, a não ser em casos graves em que todo ganho de massa faz diferença. Vamos lá, então. Quando a gente fala em hipertrofia, a gente fala em um equilíbrio fino, final, que acontece ao longo do tempo. As pessoas não podem apenas achar que é o resultado de uma refeição, que é apenas, ah, eu como, eu malho e eu como. Então, eu acabo o treino, então agora eu acabei o treino, eu vou comer proteína, né? Vou comer, vou ingerir aminoácidos. E isso vai gerar, então, o resultado que eu quero em termos de ganhar massa magra. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Então, não é assim, apenas uma ingestão pontual. A cada refeição, como eu mostrei antes, mesmo sem treino, se a refeição tem aminoácidos e tem carboidratos, a gente consegue um ganho de massa. Agora, se a gente não come nada durante muito tempo e fica sem aminoácidos, ingerindo sem aminoácidos e sem carboidrato, a gente cai no vale de perda de músculo. Quando você come, você aumenta essa síntese muscular de novo. Quando você come, aminoácidos com carboidrato. Mesmo sem treinamento. Lembra dos gráficos lá no início. Carboidrato e aminoácidos em jejum, sem exercício, em repouso, geram um aumento importante da síntese de músculo. Só que você perde depois aqui se você não tiver uma cobertura na refeição seguinte. Então, se você precisar fazer isso uma vez por dia, é só naquele momento que isso vai acontecer. Bom, na medida que o tempo passa, o que é o importante? É o somatório, é ganhar um pouco mais a cada refeição, perder um pouco menos, ganhar um pouco mais, perder um pouco menos. E é o somatório disso que vai gerar a hipertrofia muscular. Beleza. Então, o resultado prático se dá a partir da ação anabólica hormonal, que é fundamental. Obviamente, a atividade física e os substratos nutricionais. Substratos nutricionais, já falamos aminoácidos e carboidrato. Carboidrato por liberar a insulina, IGF-1. E o aminoácido é o elemento fundamental para construir o músculo. Então, a gente tem que ter a insulina como efeito anabólico, também como fonte energética, porque se você estiver em déficit energético, isso também não faz músculo. O resumo final é que você vai usar o seu músculo como uma fonte de energia. Então, não pode ter déficit de energia e também não pode ter déficit de aminoácidos essenciais. Esses são os dois conceitos fundamentais que a gente tem que levar em consideração. Então, vamos lá. Vamos a alguns conceitos e estudos. E eu vou tentar aqui ficar o mais no cantinho possível. Então, nos últimos anos, foi demonstrado que os aminoácidos essenciais são isoladamente os aminoácidos responsáveis pela indução do anabolismo muscular. Vejam que aqui, gente, a gente está mostrando estudos. Por exemplo, aqui. Esse estudo comparou aminoácidos de forma isocalórica, aminoácidos com whey protein. 2006, que a gente tem regulação da síntese proteica muscular em 2002. Então, aqui esse é um artigo que revisou isso em 2013. Então, aminoácidos essenciais, ou seja, estudos foram montando informações, buscando, comprovando e em 2013, cara, cara, não tem dúvida. Nos últimos anos, já se foi demonstrado que os aminoácidos essenciais são isoladamente os responsáveis pela indução de anabolismo muscular. Somente os aminoácidos essenciais são necessários para melhorar a síntese proteica em pacientes agudos. Olhem isso. Os aminoácidos essenciais são capazes de estimular a síntese muscular mais que o dobro da mesma quantidade de um whey de alta qualidade. Nem todos os estudos confirmam esse mais que o dobro. Mas o dobro, duas vezes, é uma medida bem usual. Ou seja, a gente está dizendo aqui que... Gabriel, está querendo me dizer que 10 gramas de aminoácidos equivalem a 20 gramas de whey? Exatamente isso. Então, em termos de potência anabólica, você pode usar menos volume. O que pode ser interessante para quem não tolera o volume, por exemplo, de whey protein. Então, quando eu falo uma proteína de ótima qualidade, eu falo aminoácidos essenciais. Eu, desculpa, eu falo whey protein. E proteína da dieta, proteína mista. Carne, frango, ovos, proteínas vegetais, pode chegar até 40 gramas. Então, 10 gramas de aminoácidos essenciais, 20 gramas de whey protein, que vale 30 gramas de proteína da dieta, com carne, etc. E ovos. E se for proteína vegetal, que vale quase 40 gramas. Fornecimento consistente de energia e aminoácidos são necessários para a síntese proteica. E contribuem para tratar a sarcopenia nessa revisão aqui de intervenções nutricionais na sarcopenia. Uma revisão crítica. Também existe melhora da massa magra, da capacidade e força muscular após 16 semanas de suplementação com aminoácidos essenciais. Existe um aumento da incorporação de leucina nas proteínas musculares esqueléticas quando administramos aminoácidos essenciais. Gente, muito importante. Aminoácidos essenciais é diferente de aminoácidos de cadeia ramificada. Aminoácidos de cadeia ramificada é só BCAA. Valina, leucina, isoleucina. Quando você usa aminoácidos essenciais, você dá para o seu músculo todos os aminoácidos que ele precisa para fazer músculo novo. Inclusive leucina, isoleucina e valina. Então, os aminoácidos de cadeia ramificada estão incluídos dentro dos aminoácidos essenciais. É importante que fique bem claro. Algumas pessoas podem não se dar conta disso. E o uso de aminoácidos essenciais é muito mais poderoso do que BCAA isoladamente. BCAA são apenas os três. Os aminoácidos essenciais são, em geral, oito ou nove. Alguns estudos incluem estidina, enfim. Então, conceitos um pouco diferentes. Alguns põem arginina. E tem um pouco de diferença nos diferentes estudos. Então, a ingestão de aminoácidos essenciais logo após o exercício aumentou a síntese de proteínas musculares em adultos mais velhos. Então, o que nós estamos falando aqui. Você está trabalhando com idosos, quer saber o que fazer com idosos. Você coloca aminoácidos essenciais logo após o exercício. Então, aminoácidos essenciais com exercício é uma terapia eficiente no tratamento da perda muscular da terceira idade. Então, uma evidência de estudos humanos na nutrição, na modulação da perda muscular. E o que esses autores trazem aqui? Obviamente, a má nutrição, sedentarismo e o uso de medicamentos. Olha aqui. E muita medicação, muitos fármacos estão associados com a redução da massa magra. E aí, a gente tem, obviamente, que está tudo isso interrelacionado. Falência orgânica, doenças metabólicas, autoimunes, tumores. Bom, tudo isso está conectado. Quanto mais doença, mais sedentarismo, mais medicamentos, piora a alimentação, às vezes por causa da própria doença. Enfim, e também quem é sedentar e se nutre mal tem mais doenças, vira um ciclo vicioso. E aí, então, a gente tem o que é comum. A gente tem a inflamação, a resistência insulina. É isso que a gente tem como quadro em comum nessas situações de doenças crônicas. E tem ainda a cinética proteica alterada. Olha só. Em jejum, nós vamos ter aqui uma diminuição da síntese muscular, da síntese seja em jejum. Então, aqui nós temos em jejum e alimentado. Síntese proteica diminui no músculo, em jejum. Alimentado, ela é alta, mas ela diminui também. Síntese proteica corporal, ela aumenta em jejum, diminui no estado alimentado. Olhem só. Então, a gente vai ter que ir no equilíbrio final. Mas tem a questão da quebra proteica. O que acontece com ela? Ela também aumenta. Então, aqui ela diminuiu a síntese e aumentou a quebra. Obviamente que o resultado final é negativo. Negativo. A síntese está diminuída e a quebra fica aumentada. E aí nós temos, então, a caquexia acontecendo. E o que nós temos como tratamento? Vamos lá. Proteína e aminoácidos essenciais são os mais bem comprovados. E outros nutracêuticos, como carnitina, creatina, HMB, leucina, ômega 3, podem ter um papel, mas mais pesquisa é requerida, é necessária. Eu gosto de utilizar, tem efeitos bons, mas aqui é onde está o maior nível de evidências. Então, o uso de aminoácidos essenciais, o uso de proteína é a melhor opção. Desculpa, melhor opção. Tem que estar presente sempre. O ômega 3 vai ajudar a atenuar a inflamação. A creatina é essencial para várias rotas de sinalização. A carnitina em especial e dose muito útil também. HMB, dá para usar de tudo, tá? Quando a gente está realmente sabe usar as doses, os momentos. E tem, obviamente, um estímulo anabólico de exercício conjuntamente. Enfim. Então, as aminoácidos essenciais, em particular, mostram o benefício na síntese de músculo e massa corporal, afirmam estes autores. E a gente pode ainda chegar mais recentemente. International Society of Sports Nutrition, Position Stand, um paper do ano de 2017. No sétimo item está aqui escrito. 10 gramas de aminoácidos essenciais na forma livre ou junto a 20 a 40 gramas de proteína da dieta estimulam maximamente a síntese proteica muscular. O que eles querem dizer no sétimo item aqui, gente? Que são os aminoácidos essenciais que fazem a diferença. Se você usar 20 gramas de whey, se você tiver 30 gramas de proteína da dieta, 40 gramas de proteína vegetal, tudo é a mesma coisa. O que importa é ter 10 gramas de aminoácidos essenciais, proporcionalmente. Essa é a proporção que eles estão querendo dizer aqui. Ou seja, 10 gramas de aminoácidos essenciais da forma livre ou em parte de uma proteína, estimulam maximamente. É o que eu mostrei lá no início. Um pouco menos pode ser suficiente ali, 6 gramas, 5 gramas. No idoso já não faz tanta diferença. No jovem faz. Faz bem mais diferença. Então, a suplementação com aminoácidos essenciais contribui para atenuar o desperdício muscular e melhorar a recuperação do músculo esquelético. Então, vamos ver alguns estudos aqui que podem estar mais presentes com doenças, que podem estar presentes em idosos e vamos entender um pouco. Então, aqui a gente está vendo um estudo com pacientes com câncer e vendo se eles têm resposta anabólica melhor com o uso de aminoácidos. Então, sim, estudos em pacientes com câncer avançado mostram que induzir o anabolismo leva a manutenção e ganho de músculo. Sim, isso vai acontecer. Suplementação de aminoácidos com leucina e outros aminoácidos essenciais resulta em aumento do anabolismo, mesmo durante a perda de peso e inflamação, antes do estágio final, que é refratário. Então, o que eles documentaram é que o paciente, antes da morte, tem um último mês ali no qual ele já não consegue mais ganhar músculo, não tem mais um anabolismo. Só que como é que tu vai saber que o paciente vai morrer dali a um mês? Não tem como. Então, o que eu quero dizer aqui é que funciona até durante muito tempo. Então, vale a pena investir nisso porque, como a gente falou lá no início, ter mais músculo é ter mais saúde nos seus enterócitos, nos seus leucócitos, como fonte de glutamina para eles. Então, é saúde imunológica e quem sabe é essencial na sobrevida dos pacientes, na qualidade de vida também. Alto potencial anabólico de uma mistura de aminoácidos essenciais em pacientes com câncer de pulmão. Então, vamos lá. 13 pacientes com câncer avançado, 11 indivíduos no grupo controle, avaliaram o síndice de degradação proteica, o anabolismo proteico líquido. E vejam aqui, eles usaram 14 gramas de aminoácidos essenciais com níveis elevados de leucina, então, o total de 14 gramas. E compararam com a mistura de aminoácidos cópia do whey protein. O que aconteceu? Vejam aqui a síndice muscular após a ingestão de uma mistura equilibrada com todos os aminoácidos. Vejam, ou com os essenciais. Então, aqui, aminoácidos essenciais com leucina ou todos. A mistura de todos gerou isso de anabolismo, beleza. Quando eram só os essenciais, funcionou mais. Sejam nos indivíduos saudáveis, sejam nos indivíduos que sobreviveram por mais que 12 meses após o tratamento, sejam naqueles que morreram até 6 meses após o tratamento ser feito. Então, mesmo 6 meses antes do óbito, vejam, houve anabolismo de forma idêntica nos pacientes com câncer e praticamente igual aqui nos saudáveis. Ok? Então, o potencial anabólico dos aminoácidos essenciais foi linear e altamente significativo, independente do estado nutricional, da resposta inflamatória ou da fase da doença e comparável ao que aconteceu em indivíduos saudáveis. Os dados mostram o caminho a uma nova abordagem nutricional para prevenir e tratar a caquexia e melhorar os resultados desses pacientes. Muito bonito esse estudo, né? E esses outros autores afirmam que em pacientes hipercatabólicos, no estado comum em idosos, como na sepse, há um fornecimento endógeno muito elevado de aminoácidos não essenciais. Devido ao catabolismo de músculo. A gente está tentando fazer músculo, mas está perdendo. Então, a gente está tentando chegar nesse equilíbrio. E pela síntese, de novo, aumentado a resultante da oxidação dos aminoácidos essenciais que vêm da dieta. Então, se o aminoácido é essencial, você acaba gerando aminoácido não essencial. Além do próprio catabolismo muscular. Então, o que eu enxergo? Quando eu enxergo um gráfico, vou voltar aqui, como esse aqui, eu enxergo, por que eu ganho esse músculo a mais aqui? Porque eu estou dando só aminoácido essencial, estou dando menos aminoácido como um todo. Não. Na verdade, essa diferença aqui, eu completo com aminoácido não essencial endógeno. Entende? Quando eu dou 20 gramas de whey e 20 gramas de aminoácido... Vamos botar 10. 10 gramas de whey e 10 gramas de aminoácidos essenciais. Nas 10 gramas de whey, eu tenho um monte de aminoácido não essencial. Então, é óbvio que vai ser menos potente. Por isso que 10 gramas de aminoácido essenciais tem potência de 20 gramas de whey. Porque aquelas outras 10 gramas é aminoácido não essencial. Então, quando eu tenho 20 gramas de whey, eu tenho 10, digamos, de essencial e 10 de não essencial. Estou criando um número redondo, tá, gente? Quando eu dou as 10 de essencial, eu completo com 10 do endógeno. Isso é suficiente. Por isso que a potência fica equivalente se eu dou 10 contra 20. Agora, se eu comparo 10 com 10, 10 de aminoácido essencial é mais eficiente. Entenderam? Beleza. Porque eu completo com o endógeno. Essa é a vantagem. Então, de novo, somente os aminoácidos essenciais são necessários para melhorar a síntese proteica, inclusive em pacientes agudos. Efetividade da suplementação de aminoácidos essenciais em estimular a síntese proteica em pacientes com doença pulmonar ou obstrutiva crônica. Também idosos, ó, compararam com idosos saudáveis e com os idosos com DPOC. O que aconteceu? Estudo duplo cego, randomizado, cruzado, 23 pacientes versus 19 no grupo controle, média 65 anos. Dois grupos de intervenção, 14 ou 7 gramas de aminoácidos essenciais com leucina, obviamente, comparado a uma mistura de aminoácidos essenciais, não essenciais, cópia do whey protein. O que aconteceu? Ganho proteico líquido nos grupos com aminoácidos totais e aminoácidos essenciais. Veja. TAA, Total Amino Acids. EAA, Essential Amino Acids, essenciais. Vejam qual foi o ganho proteico total, 29 contra 45, grupo de pacientes. Idosos saudáveis, 39 contra 57. Sempre dar o aminoácido apenas na mesma dose é melhor. Por isso que a conclusão é que você pode dar menos para ter a mesma potência. Então, o grupo que ingeriu a mistura de aminoácidos essenciais, versa a mistura completa, ganhou mais músculo, mais síntese proteica, 42% maior no grupo controle e 49% maior nos pacientes. Incrível, né? Então, alguns conceitos finais, vamos ficar aqui para deixar bem gravado o que nós temos em mente. Aminoácidos essenciais e proteínas são fundamentais, é o maior nível de evidência no tratamento da carquexia, da baixa massa magra, da perda de músculo. Claro que a gente tem outras estratégias que a gente pode complementar, mas não podemos deixar de fora isso aqui, né? O fornecimento constante de energia e aminoácidos são necessários, então a dieta não pode ter carência energética, então tem que ter energia suficiente com aminoácidos para a gente tratar a sarcopenia, certo? E aqui eu gosto de exemplificar para a gente entender por que é importante a proporção de aminoácidos do suplemento, por que é diferente a proteína vegetal, da carne ou do ovo, do whey protein e dos aminoácidos essenciais. Digamos aqui um exemplo de uma proteína, inventado isso aqui, que tem na sua proporção três partes de leucina para uma de valina, para três de isoleucina, para duas de lisina, etc, etc. Então digamos que o seu músculo tem que ser construído com essa proporção aqui de aminoácidos essenciais, tá? Então os oito aqui colocados sem a histidina. E aí então, você ingere um suplemento proteico, que tem tudo isso de leucina, você tem isso de valina, isso de isoleucina, você está vendo quanto está sobrando aqui, mas ele tem menos treonina. O que vai acontecer? Toda a sua síntese proteica vai ser limitada por aqui, vai ser limitada pela treonina. Vai faltar treonina para fazer músculo suficiente, esse é o aminoácido limitante. Então o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa proporção dos aminoácidos é fundamental. É ela que vai determinar a eficiência da síntese muscular. Então não adianta ter excesso de alguns aminoácidos e falta de outros. Porque quem vai ser o limitante vai ser aquele que está em menor quantidade. Isso aqui vai ser excedente, vai ser o que a gente chama de escória nitrogenada. Vai servir só para aumentar a ureia do seu paciente renal, por exemplo. Porque não vai estar sendo incorporado no músculo eficientemente. Então a proporção desses aminoácidos faz a diferença para maximizar os resultados. Esse é um ponto que tem que estar presente na nossa clínica. E, então, conclusões. Eu uso os aminoácidos em pacientes em emagrecimento para ajudar na manutenção de massa magra, para o ganho de massa magra daquele que também não está precisando emagrecer. Na sarcopenia do idoso. Pacientes com fibrosa cística, com câncer, DPOC, sépticos, críticos, alérgicos. Faltou aqui pacientes renais. Pacientes renais eu acho bem interessante porque a gente não tem o aumento da ureia tão intenso. Nada intenso. A gente consegue diminuir a ingestão proteica e usar aminoácidos essenciais. Usa aminoácidos essenciais e substitui uma refeição que pode ser sem proteína, inclusive. Se isso ajudar, se melhorar o controle renal do paciente. Então, é mais fácil fazer uma dieta com menos proteína e suplementar com aminoácidos essenciais. Gosto muito dessa estratégia. Para pacientes alérgicos sensíveis, muita gente com sensibilidade ao whey protein, com estufamento, com hipersensibilidade tardia, com má digestão, fica com as fezes fétidas. Então, eu acho que para mim esse é o princípio, é o que eu mais vejo no consultório. Pacientes que não digerem bem, que são sensíveis, que não ficam bem com a albumina, já começam a surgir cada vez mais pacientes com problemas com as proteínas vegetais também. Começam a usar durante agora alguns anos proteínas veganas, ervilha, e quando vejo, já não estão digerindo bem, muita eructação, muitos gases após a ingestão. Então, vejo sim nos aminoácidos essenciais uma grande oportunidade de melhorar o resultado de massa magra dos nossos pacientes. e, enfim, deixo aqui as minhas redes sociais para aqueles que não me conhecem, me acompanhem, tem aulas completas no YouTube, completamente gratuitas. Tem aqui no meu Instagram bastante informação também de qualidade, com vídeos curtos, mais curtos, e aqui no meu site, no gabrieldicarvalho.com.br, tem aqui, então, as informações relativas aos meus cursos exclusivos para estudantes e profissionais da área de saúde. Curso sobre jejum, curso Programação da Gestação Saudável, a formação em Nutrição Funcional, que é uma formação aberta para todo profissional da área de saúde, não só para nutricionistas, que dá uma visão global do cuidado de saúde integrativo, e também a formação e interpretação de exames laboratoriais. São os meus quatro cursos realmente extensos para aqueles profissionais que querem ser os seres humanologistas, os profissionais de saúde do futuro, que têm a visão integral da saúde humana. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar com vocês e até a próxima. Fiquem com Deus, que Deus ilumine a todos e tenham muita, muita saúde. Um grande abraço. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Obrigado.